Preciso fazer isso aí ó, em meio a BR É preciso Parar o trânsito Pra poder o rapaz Atravessar Vocês podem observar que não tem nenhuma faixa de pedestre Entendeu? E aqui é a BR mesmo BR-101 que passa no meio aqui de Onápolis Aí o pessoal sai daí ó, da área de comércio E vem pra aqui e quer atravessar E aí aguarda uma hora, duas horas, três horas Pra poder passar, né? Você vê que mesmo nos semáforos aqui ó Nessa parte Não tem a faixa de pedestre pintada Né? Ou seja, qualquer lugar é permitido Atravessar Aí cabe ao cidadão, né? Ver o local mais seguro e contar Contar com a ajudinha do motorista que tá aqui Pra poder dar passagem pra ele E eu vi o senhorzinho ali Ele já devia ter uns cinco minutinhos, né? Eu não paro quando eu não vejo condições seguras Tipo assim, eu já venho em velocidade Eu não vou parar aqui na BR pra pessoa passar Porque pode alguém tá colidindo lá no fundo, né? Entendeu? Aí o cara, ah, mas o cara bateu no fundo E tava com falta de atenção Não é É que às vezes uma parada inesperada Causa mesmo Mas enquanto puder fazer aí uma boa ação Pra facilitar, né? A vida do pedestre e tal Porque quando a gente desce do carro aqui, ó A gente também se torna pedestre Né? Então é isso aí É... Fazendo o bem Pra ver se o bem retorna pra nós, né? E que Deus nos abençoe aí Uma ótima tarde Tamo saindo de Eu, Nápoles, Bahia Eu, Nápoles, Bahia Eu, Nápoles, Bahia Eu, Nápoles, Bahia